Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ, trazendo vídeo de segunda a sexta E hoje eu vou trazer aqui galera, o jogo Tabletop Race World Tour Vamos dar aqui a continuidade ao desafio Nitro Final galera Finalmente cheguei aqui no desafio Nitro Final Você que não é inscrito aí no canal, esse é o momento, inscreva-se no meu canal Deixe aquele joinha aí bacana Acione o sininho para receber novidades E é isso aí, vamos para o campeonato final aqui Tem que tentar pelo menos vencer e chegar em segundo, terceiro, sei lá, vamos lá Vai começar aqui, os caras aqui é top mesmo Os caras aqui jogam sujo, se liga na sujeira Ó, 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 já deu o toquinho Música 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 Tá bom, cheguei em segundo Vamos lá, o negócio aqui é marcar ponto Chegar no final a gente ser campeão ou sei lá, vamos lá Música 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 Não fui bem, cheguei em terceiro, mas é isso aí, é somar pontos Eu acho que 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 estou em segundo ou em terceiro Vamos na classificação geral Vamos ver aqui, ó, classificação geral está em terceiro Vamos lá, a diferença é muito pouca ainda Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei em segundo, marquei 12 pontinhos, esse cara ali, ó, o M. Chandeful ali, o cara ali é pica. Vamos lá. 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 É, infelizmente não deu, cheguei em terceiro, vou assumir aqui a segunda, vou ficar na segunda mesmo. É isso. É, concluí aqui galerinha, deixa aí aquele like maneiro, inscreva-se no meu canal, um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho